Pessoal, saíram algumas pesquisas ontem, aliás, eu tô achando muito estranho isso, um monte de pesquisa há tanto tempo da eleição, continuo achando muito estranho isso, mas saíram pesquisas ontem que colocaram Bolsonaro à frente de Lula, hein? Que coisa, vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Carlos Vieira, Replicante e mais um monte de gente, obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, uma pesquisa do Banco Modal colocou Bolsonaro à frente de Lula, né? Então, foi pouca coisa, tá? Bolsonaro aparece com 34,3% das intenções e Lula com 33,3%, mesmo na pesquisa, isso aqui na pesquisa espontânea, mas aquilo que eu falei pra vocês já, pesquisa espontânea, na verdade, ela tem um resultado melhor do que estimulada, porque lembra, quando o eleitor vai votar lá na urna, ele não tem uma lista de candidatos que ele vai escolher, não é assim que funciona, ele tem que escolher um candidato, ele tem que saber o número, então a espontânea é, na verdade, mais precisa que a estimulada. Agora, tudo quanto é pesquisa a essa altura do campeonato, aquilo que eu falo pra vocês é muito pouco razoável, né? Segundo eles, mesmo na pesquisa estimulada, existe empate técnico, ou seja, Bolsonaro aparece com 34,7% e Lula com 35% das intenções, ou seja, um empate técnico aqui. Na verdade, seria empate técnico nos dois casos, porque como você tem a margem de erro, isso se iguala, né? A gente tem notado esse tipo de coisa nas últimas pesquisas, uma diminuição da diferença entre Bolsonaro e Lula, e eu falei pra vocês, eu continuo não achando que essas pesquisas têm alguma coisa de verdade, aí o que o pessoal tá fazendo, provavelmente, como eles estão vendo que as pessoas não estão acreditando na pesquisa, eles estão tentando trazer números mais razoáveis, ver em que ponto que as pessoas começam a acreditar nas pesquisas e coisa e tal, e na verdade, o ponto central aqui é, tão longe das eleições, é muito pouco provável que tenha algum grau de verdade em qualquer dessas pesquisas. A minha visão, Bolsonaro tá muito mais na frente de Lula há muito mais tempo, não teve nunca essa situação de Lula ter reganho, popularidade no Brasil, não tem lógica isso. Se o pessoal respondeu Lula, respondeu só porque não queria parar pra pensar no assunto, né? Então, tem outras pesquisas que estão aparecendo que não mostram Bolsonaro à frente, ao contrário, mostram Lula bem na frente, coisa e tal, mas todas elas têm mostrado que a diferença tá diminuindo, no mínimo isso, quando já não mostram Bolsonaro na frente, né? O que que eu acho que esses institutos estão fazendo? Eles estão diminuindo esse negócio agora pro pessoal voltar a acreditar em pesquisa e depois eles mudarem de novo os números pra dizerem que Lula ganhou de novo espaço, que Bolsonaro perdeu novamente e esse tipo de coisa. Na verdade, mais uma vez, eu acho que antes de junho e julho, essas pesquisas são todas lixo, não tem nenhuma base pra você comentar nada. Agora, tem algumas pesquisas, você sabe, né? Mesmo querendo errar, isso o pessoal de vez em quando acerta. E, por exemplo, uma coisa que me deixa, que eu acho que tá bastante coerente com o que eu percebo da realidade, são as notícias da popularidade do Dória, que em São Paulo ele fica em quinto lugar na corrida presidencial. No estado que ele governa, o cara que fez toda aquela lambança de lockdown, de trazer vacina chinesa pro Brasil e mais não sei o que lá, um monte de merda que ele fez, batendo em Bolsonaro pra tentar se candidatar a ser o candidato a presidente, ele falhou miseravelmente. Estar em quinto lugar lá em São Paulo é realmente uma tragédia pra ele. E, nesse caso aqui, eu acho que as pesquisas estão corretas, tá? Realmente estão corretas. Agora, isso daqui não é uma notícia boa no final das contas, porque você pode pensar, ah não, legal, Dória não vai então, vai ficar muito longe, aqui tem outro também, Dória está derretendo e aqui mostra o motivo por que isso daqui é ruim, porque ele pode disputar a reeleição em São Paulo, né? E aquilo que eu falo pra vocês, não subestimem o Dória tentando a reeleição em São Paulo. Lógico que também, da mesma forma que o pessoal não votaria nele para presidente, também tem muita gente que não votaria nele para governador também, né? A gente falou aqui já do sintoma que está acontecendo no mundo todo, que políticos que adotaram essas medidas repressivas contra a pandemia estão perdendo eleições no mundo todo, porque todo mundo está vendo que foi uma idiotice sem sentido, foi puro autoritarismo que não ajudou em absolutamente nada na pandemia. E se não tem nem essa visão lógica, pelo menos os caras se ressentiram de que durante o governo dele as coisas foram duras e no final das contas não querem votar no cara. Ao contrário de Bolsonaro, que pode até ter algum efeito emocional nessa história, do pessoal achando que a situação econômica com Bolsonaro foi ruim, que Bolsonaro tentou liberar todo mundo, mas não conseguiu de qualquer forma, o STF proibiu, não sei o que lá, mas a verdade é aquilo que eu falei, Bolsonaro correu atrás disso, ele lutou para ter liberdade aqui no Brasil durante a pandemia, foram claramente esses governadores e prefeitos que fizeram o contrário do correto, fizeram essas medidas autoritárias de lockdown, de obrigação de máscara, de passaporte de vacina e não sei mais o que. Então, no final das contas, certamente ele está mal politicamente, mas lembra o que eu falo, aqui no Brasil o PSDB, o uso da máquina para se reeleger é muito forte. Então, Dória, ele está atualmente no governo de São Paulo, ele consegue de forma muito fácil, ele vai ter muita força nessa reeleição apesar disso. Além disso, lembre-se, é o PSDB em São Paulo, e até para o próprio PSDB como um todo, interessa manter São Paulo, e eles sabem que neste momento o Dória é a melhor carta deles para manter São Paulo. Vai ter muita gente do PSDB forçando a barra para eleger o Dória lá. Então, não descartem o Dória, isso realmente, essa notícia aqui de ele estar mal e poder disputar a reeleição indica que talvez Tarcísio realmente fique de fora de São Paulo. Isso não seria bom, ou seja, o correto é, Dória não importa mais, ele não vai para o presidente, mas em São Paulo ele pode causar prejuízo, ele pode complicar as coisas por Tarcísio. Eu ainda acho que o Tarcísio ganha lá com facilidade, mas é aquele negócio, não achem que vai ser fácil isso. E o próprio Dória já está falando de admitir abrir mão da candidatura lá na frente, não vou colocar meu projeto pessoal à frente daquilo que sempre foi a índole. É, meu amigo, mas foi exatamente isso que ele fez com você, comigo, com todo mundo durante a pandemia, colocou o projeto pessoal dele de poder acima do bem-estar, da vida, do emprego, da economia, de todas as pessoas. Esse cara merece ser relegado ao lixo da história. Tomara que nunca mais consiga se candidatar nem a síndico do prédio dele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri